Sobre tatuagens, sua opinião sobre tatuagens? As tatuagens, vou deixar aqui apenas uma reflexão, uma provocação, não é? As tatuagens estão associadas ainda a um campo consciencial aborígeno, não é? Espíritos que estiveram em campos tribais, não é? Os campos tribais estão associados muitas vezes aos reflexos que ainda compõem o espírito da tatuagem Principalmente aqueles seres que fazem as pinturas, não é? Em todo o corpo, por exemplo, não é? Estou falando do olhar espiritual, não é, Caríssimo? Porque existem olhares psicológicos, existem vários outros olhares De vocês Mas o olhar espiritual É que ainda a memória tribal Ainda a memória aborígene Ainda está ressoando com tudo aquilo, não é, Caríssimo? Com tudo aquilo que está sendo vivenciado naquela oportunidade Por isso que o quanto é importante observar Os significados daquela pintura para você O quanto é importante vocês observarem Como será vivenciar aquela vibração Daquela figura, daquela geometria, daquela imagem Em seu corpo, não é, Caríssimo? Porque são portais que se abrem E, consequentemente, você precisa observar O quanto as tatuagens Elas podem estar associadas a este campo ancestral Que, assim falei, campos tribais E, assim, também, Caríssimo Como campos de aberturas de portais Não é, campos de proteção Por exemplo, você tem uma pintura Do preto velho Benedito, não é? Então, isto é como se você estivesse com um amuleto Como se eu estivesse com um portal De um preto velho junto a você E o quanto é importante você honrar isso Não adianta fazer uma pintura, não é? De um preto velho Colocada como tatuagem, não é? E você estar em comportamentos Completamente destoantes Com aquilo que você está portando no seu corpo Porque você passa a levar Toda aquela frequência por onde você for Não é, Caríssimo? Então, honrar ainda mais o seu corpo Pois o seu corpo possui uma imagem sagrada Possui uma imagem magnética De força de atração Por mais sutil que seja Ah, por favor, é apenas o rosto de um preto velho Caríssimo Mas é um preto velho que representa Uma atmosfera de auxílio A milhares de pessoas, não é, Caríssimo? Então, o quanto é importante vocês Terem a responsabilidade Por aquilo que vocês desenham em seus corpos, não é? Este é o mesmo exemplo É o mesmo, eu coloquei ele aqui no meu Este é o mesmo exemplo de imagens, não é? Ah, por favor Mas, Damião, eu sei que já está quase chando Mas a pessoa quer saber Como honrar pai e mãe Se eles forem pessoas tóxicas? Segunda pergunta Caríssimo Ah, essa pergunta Muito importante Por quê? Este pré-julgamento Que são pessoas tóxicas Já é uma oportunidade De você observar O quanto de perdão O quanto de agradecimento Você precisa empreender Em atividades e exercícios Para o pai e a mãe Lembrando que De acordo com o Espírito Lúcius Ele revela que Todos os seres encarnados Antes do encarne Aceitam e se associam Com pais e mães Que darão a oportunidade Do encarne No livro Eu Escolhi Nascer Não, não é Caríssimo Então, lembrando disso Por mais comportamentos Que você prejulgue Como tóxicos Do seu pai e da sua mãe Mas você escolheu Estar encarnado Com este pai Com esta mãe Enquanto você estiver Em comportamentos Ainda mais tóxicos Julgando E escolhendo Como devem ser Os comportamentos Para que não sejam tóxicos Para você Mas De forma Letárgica Você estará na vida Entorpecida Estará Orações de libertação Orações de perdão Orações dos seus antepassados Agradecer A oportunidade Da vida Provocada Por aqueles seres Que se comprometeram De ser o seu pai Ou a sua mãe Não é Caríssimos Quanto menos Você apontar Quanto menos Você julgar Mais você estará Observando O seu propósito Juntamente Com os enlaces Kármicos Destes seres E lembrando que Se estes seres Possuem Supostos defeitos Olhe para os seus Olhe para os seus Também Caríssimos Olhe para os seus Se seu pai E sua mãe Possuem comportamentos Tóxicos Liste quais são Seus comportamentos Tóxicos Também Pois dentro de você Existe uma tríade Seu pai Sua mãe E você Observe Quais são Os comportamentos Deles Que ressoam Dentro de você E quais são Os seus comportamentos Que vocês Estão também Reverberando Em tudo isso Então dentro De uma forma breve Não é Caríssimo Que estamos falando Pois já iremos Para a Xanadu Mas de uma forma breve Caríssimo O quanto é importante Ter humildade O quanto é importante Ter simplicidade Em observar Que Por mais comportamentos Pré-julgados De toxicidade Que estejam vindo Do seu pai De sua mãe Mas Cabe a você A romper Todas as atmosferas Que venham Por ventura Dessa toxicidade Por meio de devolver Em vibração Neutralizadora Imagine Caríssimo O mal Você neutraliza Com o bem Eu aconselho Eu leio o livro De Lúcius mesmo Eu escolhi nascer E o Espírito Lúcius Pouro Tiago Avelino Ele fala Da paternidade Maternidade Nossas escolhas Dos pais Que nós temos Então se seu pai Roga uma praga Para você Faça uma oração Para que ele seja Muito feliz Para que Maria Mestra Maria Toque o coração dele Ao invés de você Agir com movimentos Também De igual forma Bebendo da mesma fonte Do prato Que ele está te oferecendo Dá para compreender Caríssimo Então Estar em movimentos Neutralizadores E não que se correspondem Em ressonâncias Não é? Sim Sim Música Música Legenda Adriana Zanotto